Olha seu jegue leve, deixa... Irmão, pera aí! Deixa eu achar alguma coisa pra você, seu pau no cu! Idiota! Olha o pau no cu, bestalhado! Chegou, morrado! Vai ficar na sua cara, viu sua mulher ruim? Fica se tirando a minha cara porque eu não tenho um... Quem trouxe isso aí, não? Hein? Foi um pau no cu igual a ele aí, um colega dele que trouxe. Chegou aqui. Aqui a caixa é uma norma de goé. De julistar! De julistar! De julistar! Gostou? É assim que você brinca, pau no cu! É assim que você brinca! Não é assim que você faz comigo? Quando você quer me pegar, tome, vagabundo! É assim, descarado! Brincadeira besta! Você não sabe nem brincar! Você não tem nem o que fazer, pô! Procura o que fazer! Olha aqui, meu amor! Olha que você ganhou! Ele ganhou! Ele ganha tudo e eu fico cheirando a vara de Alvroz! Cadê que eu ganhei um também? Pra fazer uma presença aqui! Ih, malvado! Você tá vendo? Ganhou um Ipone! Ganhou um Ipone! Ganhou um Ipone! Quem ganhou? Que é isso aí? Fala, rapazinho! E aí, malvado! Eu tô só de quebradinha! Quer quebradinha com você e tal? Tô brincando, pai! Não brinca não, seu pau no rinco! Eu não gosto dessas brincadeiras! Não brinca não, porra! Olha a cara de tia aí, ó! Tia bagosta! Tia, tia, toma no cu! A porra! Toma no seu cu, viado! Tá! Ah! Valei pro quarto! Ah! Ah! Júlio, abre aqui! Ah! Galera, quero falar pra vocês! Olha o que acabou de chegar! Da Só Apple! O Ipone! Que vocês me deram! Né? Agradeço a cada um de vocês! Segue aí a loja Só Apple! Patrocínio! Que agora já tá revolvendo! Desculpa, moinha! Tamo junto, viu? Quero falar pra vocês uma coisa! Tá aqui, ó! É, e eu não ganho nada, né? Ganhei a vara de Ambrose! A vara de Ambrose! A vara de Ambrose! A vara de Ambrose! Que eu ganhei! Não ganhei porra de nada! E eu agora... Tu só... De boinha, né, pai? De Ipone! Já Guilherme tá podendo aí! Tá vendo de Ipone! Aí, ó! E eu também! Não se envolve... No Zé de Obrá! Não se envolve não, mãe! Nem eu, nem o parceiro aqui! Ninguém ganhou porra de nada! Não se envolve! Não se envolve? Desculpa, mãe! Aqui o desculpa! Galera, na moral! Na moral! Amanhã, sem brincadeira, amanhã! Vem cá, vem cá, na moral, rapidinho! Rapidinho! O que é, Jé Guilherme? Para com essas coisas, Jé Guilherme! Abre aí, abre aí pra galera ver! Pega aí o... Aqui na mão! Pega aí o bichão aí dentro! Pega aí o movado! Moralizado! Moralizado! Olha! Abre aí, abre aí, abre! Abre aí, mãe! Abre! Abre, mãe! Abre o bichão! Pra galera ver! Abre! Devagar! Devagar! Devagar, mãe! É por isso que eu bato na cara dessa puta! Não, devagar! Eu tô falando devagar! Tu acha que eu vou pegar e eu vou quebrar essa, idiota? Seu Zé Guilherme! Não, não, velho! Tô falando devagar, velho! Rapaz! Gente! Olha aí! Obrigada pela força que vocês deram ao meu filho! Tá? Em breve vai ser eu! Dá uma giradinha pra galera ver! Olha, gente! O iPhone 8 Plus! iPhone! Aqui não é nada de iPhone! É iPhone! Eu tô falando errado, então! Eu tô falando errado! Desculpa, pessoal! Eu tô falando errado! Não é iPhone! Não é iPhone! Não é isso, mãe? Tá certo! Então, pessoal! Agradeço a todos vocês! Segue aí a loja só aí, pô! Fala aí amanhã! Eu não sei falar esse nome! Só iPhone! É! É! Desculpa, mãe! E essa tapa fica como? Para de me bater, velho! Toda vez me batendo, velho! Então não é isso! Tem que bater! Galera! Muito obrigado mais uma vez! Agradeço a cada um de vocês! Que esse presente aqui, ó! Foi vocês que me deram! Exatamente! Então! Muito obrigado a todos! Fiquem todos com Deus e... Tchau! Tchau!